A filosofia do rei tem sido considerada como o lebreton, a aerograma... Essa questão que se coloca do ironismo, e que está fortemente associada a uma outra tese importante de Hort, que é o chamado etnocentrismo. Essa ideia está muito próxima daquilo que nós já vimos, de que a fundamentação, entre aspas, do conhecimento está circunscrita às práticas de um certo grupo social em um certo período histórico. Tomamos uma proposição P como garantida quando sentimos solidariedade com os outros, na mesma comunidade, que tomam P como garantida. Quando, junto com outras pessoas, com as quais partilhamos várias crenças, também tomamos essa crença como garantida. Essa ideia de que temos que trabalhar apenas com os nossos próprios recursos, de investigação, de argumentação, de que dispomos. Que não podemos prever o que futuramente acontecerá, no sentido de antecipar como essa conversação é... Qual será a evolução dessa conversação. Temos que... Toda a nossa discussão deve se dar dentro de um determinado ponto de vista. Aquela frase do Quine, de que não existe um exílio cósmico, a partir do qual podemos falar sobre o mundo. Estamos dentro de um determinado sistema, a partir dele nós compreendemos uma certa visão de mundo, e essa visão de mundo não é eterna, ela pode se transformar ao longo do tempo. Uma outra passagem importante a esse respeito aqui. Eu gostaria de terminar essa nossa discussão, salientando pelo menos um outro aspecto da obra de Hort. Sabe-se que Hort tem múltiplos interesses, dentro e fora da filosofia. Ele participou de muitos debates sobre um amplo leque de questões culturamente relevantes. Eu gostaria de destacar pelo menos uma questão mais associada a temas de filosofia social, filosofia política, moral, e que, de alguma forma, estão fortemente influenciadas por essa visão antifundacionista de que falamos, do seu pragmatismo, do seu historicismo, do seu naturalismo. Segundo Hort, a questão de como compreender, de como tentar justificar aquilo que se apresenta como sendo a democracia liberal. que é essa garantia de direitos, de liberdades. E, segundo Hort, a democracia liberal não requer uma fundamentação filosófica. Essa é uma tese importante de Hort. Os valores da cultura liberal, a justiça, a igualdade, não se baseiam em uma concepção filosófica, em uma concepção metafísica, do que seja a razão, do que seja a natureza humana, aquilo que nos é essencial, a natureza humana. As práticas sociais democráticas não se fundem em algo que esteja além dessa prática, que seria a verdade, a razão, a natureza humana, em alguma essência comum dos seres humanos. Natureza humana, razão universal, direitos humanos, que poderíamos descobrir. Já estariam nós e poderíamos descobrir. O que faz parte dessa comunidade democrática, ele diz Hort, é a solidariedade, nossa solidariedade para com o próximo, nossa lealdade a outros seres humanos, essa capacidade de ver nossas diferenças, diferenças de religião, de crença, de raça, de costumes, e mostrar que essas diferenças nossas são menos importantes quando comparadas com nossas semelhanças, com respeito à dor, à humilhação, a serem evitadas. Segundo Hort. Segundo Hort, para um liberal, a pior coisa que possa, que se pode fazer, é a crueldade. O que importa é nossa lealdade para com os outros, não nossa esperança de estar fazendo a coisa certa, conforme uma determinada concepção filosófica. O que importa é reformar as instituições democráticas de modo que se reduza ao sofrimento, à opressão, à discriminação, e que se aumente a tolerância e a diversidade, que se amplie a liberdade e a abertura a novas possibilidades, que se estendam os direitos políticos e as proteções legais a todos os cidadãos. Nesse ponto, Hort é crítico de um intelectual puramente acadêmico que se preocupa em fundar a ética, em fundar a política. Os filósofos não estão em uma posição privilegiada, em uma posição objetiva para dizer o que é uma ação moralmente correta ou politicamente adequada. Junto com eles estão, eles fazem parte dessa conversação, mas junto com eles estão, por exemplo, os autores de obras literárias, os historiadores, os repórteres investigativos, que escrevem sobre a pobreza a exclusão, a exploração, a escravidão, o preconceito, mostrando como os seres humanos podem ser cruéis uns com os outros. Isso pode nos levar a ser menos cruéis, a reduzir o sofrimento alheio e a expandir a solidariedade. Isso se faz, segundo Hort, substituindo o discurso da objetividade pelo discurso da solidariedade. uma passagem que eu gostaria de citar. Dio e pensava, como eu penso agora, que não havia nada mais amplo, mais permanente, mais confiável, por trás de todo sentido de obrigação moral para com os que sofrem, do que um certo fenômeno histórico e contingente. A gradual disseminação da noção de que a dor alheia importa para nós, independentemente do fato de que os que sofrem sejam da mesma família, da mesma tribo, da mesma religião, da mesma nação ou que tenham as mesmas crenças que nós. Isso, pensava Dewey, não pode ser demonstrado pela ciência, pela religião ou pela filosofia. Pelo menos não pode ser demonstrado no sentido de ser capaz de ser tratado evidente para qualquer um, independentemente do contexto. Essa ideia pode se tornar evidente apenas para aqueles que ainda podem ser aculturados em nossa própria forma de vida particular, historicamente contingente e recente. A afirmação de Dewey implica uma concepção dos seres humanos como filhos do seu tempo e lugar, privados de qualquer limite metafísico ou biológico significativo para a sua plasticidade. Isso significa que um sentido de obrigação moral é uma questão de condicionamento e não de insight. Isso também significa que a noção de insight em qualquer área, tanto em física como em ética, compreendida como um dúbido do que está lá fora, independentemente de qualquer necessidade ou desejo, não pode ser coerentemente explicada. como disse de William James, o rastro da serpente humana está em tudo. Mais especificamente, nossa consciência, nosso gosto estético são igualmente produtos do ambiente no qual crescemos. Nós, diz ele, pessoas decentes, liberais, humanitárias, representantes da comunidade moral a qual pertencem, tanto eu como os autores das críticas do meu livro, tivemos sorte de ter. tivemos apenas mais sorte e não mais insight do que os valentões contra os quais nós lutamos. Ou seja, nós, o que nos faz, diz Hort, ter a sociedade democrática que hoje possuímos, a democracia liberal, como ele diz, não é o fato de, e o que legitima essa democracia, não é o fato de existir em nós algo essencial a ser descoberto. É algo, na verdade, que nós fizemos, algo que foi construído por nós. E foi construído por nós, segundo Hort, por um sentimento que temos em relação ao outro, de solidariedade, que poderíamos não ter, poderíamos não desenvolvê-lo da maneira como desenvolvemos. então, para Hort é importante separar, em primeiro lugar, o público do privado. Um aspecto é a minha realização pessoal, meu projeto, que ele fala de autocriação, o que eu pretendo para mim mesmo na minha vida. E outro é o aspecto público, de como agir publicamente, minha responsabilidade diante do outro. e esses dois aspectos, segundo Hort, não podem ser devidamente tratados de uma única maneira. Não posso conseguir dar conta disso de uma única forma. Ele dá o exemplo disso, nessa própria autobiografia dele, ele fala, Trotsky, as orquídeas selvagens, esse interesse particular que ele tinha pelas orquídeas. mas que, do ponto de vista ético, moral, político, tinha pouca relevância, mas era algo que ele gostava de fazer, tinha interesse em fazer, passava bons momentos da sua vida fazendo isso, organizando, conhecia o nome delas e achava que elas eram mais importantes do que outras, etc. E, ao mesmo tempo, um aspecto voltado à sociedade. Trotsky, no caso, os pais deles tinham ligações indiretas com Trotsky, depois ele passa a ter uma visão crítica sobre isso, mas essa ideia de que é o compromisso social, como cidadão, que alguém é capaz de ter. Então, ele diz, para nós terminarmos essa passagem, li Platão durante o verão de meus 15 anos e me convenci de que Sócrates tinha razão de que virtude era conhecimento. Essa afirmação era música para os meus ouvidos, pois eu tinha dúvidas a respeito do meu próprio caráter moral e desconfiava que meus únicos dotes eram intelectuais. além disso, ele diz, Sócrates tinha que estar certo, pois só assim se poderia reunir a realidade e justiça numa só coisa. Apenas se Sócrates estivesse correto, poderíamos esperar ver tão bons, ser tão bons quanto os melhores cristãos. Aqui ele vai fazer uma passagem sobre os irmãos Karamazov. Assim decidi, ele diz, contando um pouco da sua história, me graduar em filosofia. Eu imaginava que se me tornasse um filósofo, poderia chegar ao topo da linha dividida de Platão, o lugar além das hipóteses, onde o sol fulgurante da verdade banha com seus raios a alma purificada dos sábios e dos bons, um campo ilíseo repleto de orquídeas imateriais. Parecia óbvio que chegar a um lugar assim era o que qualquer um que tivesse alguma coisa na cabeça realmente queria. Também parecia, é claro, que o platonismo tinha todas as vantagens da religião sem requerer a humildade que o cristianismo demandava e que eu era praticamente incapaz dela, aparentemente incapaz dela. Por todas as ações, eu queria muito ser um tipo de platonista e dos 15 aos 20 anos eu me esforcei ao máximo para isso, mas não funcionou. Eu nunca conseguia saber ao certo se o filósofo platônico estava almejando a habilidade de oferecer argumentos irrefutáveis o que o tornariam capaz de convencer qualquer um que ele encontrasse daquilo que é verdadeiro ou se estava almejando um tipo de bem-aventurança privada incomunicável. O primeiro objetivo é alcançar total poder argumentativo sobre os outros. Por exemplo, a habilidade de convencer os valentões de que não devem surrar as pessoas ou a habilidade de convencer os ricos capitalistas de que eles devem ceder seu poder a uma confederação igualitária e cooperativa. O segundo objetivo é alcançar um estado no qual todas as dúvidas sejam amainadas, no qual não se possa mais ter o desejo de discutir. Ambos pareciam desejáveis, mas eu era incapaz de ver como juntá-los, como ajustar uma coisa à outra. Na mesma época em que eu estava preocupado com essa tensão interna ao platonismo e interna a qualquer forma daquilo que Dio e chamou a busca da certeza, eu estava me preocupando também com o conhecido problema de como chegar a uma justificação não circular de qualquer posição discutível sobre qualquer questão importante. Por mais filósofos que eu lia, quanto mais filósofos que eu lia, mais me parecia claro que cada um deles podia fazer suas posições se referirem a princípios primeiros que eram incompatíveis com os princípios primeiros de seus oponentes e que nenhum deles jamais havia alcançado aquele legendário lugar além das hipóteses. parecia não haver nada como um ponto de vista neutro a partir do qual esses primeiros princípios alternativos poderiam ser avaliados. Mas não havia um ponto de vista neutro, então toda a ideia de certeza racional, se não houvesse, e toda a ideia socrática platônica de substituir de substituir a paixão pela razão não pareceriam fazer muito sentido. Desde essa minha desilusão inicial, passei quase 40 anos procurando por uma maneira coerente e convencente de formular minhas preocupações a respeito de para que serve a filosofia, se é que servia para alguma coisa. meu ponto de partida foi a descoberta da fenomenologia do espírito de Hegel, um livro que li como dizendo considerando a filosofia apenas uma questão de redescrever o filósofo mais recente. A engenhosidade da razão pode fazer uso até mesmo desse tipo de competição. Ela pode utilizar isso para tecer a trama conceitual de uma sociedade melhor, mais livre, mais justa, e se a filosofia pode ser, na melhor das hipóteses, apenas o que Hegel chamou de seu tempo cristalizado em pensamento, ainda assim isso pode ser suficiente, pois ao criticar desse modo o seu próprio tempo, alguém pode fazer o que Marx queria que fizéssemos, mudar o mundo. Com isso, mesmo que não houvesse nada com a compreensão do mundo no sentido platônico, uma compreensão a partir de uma posição que está fora do tempo da história, ainda podia ser que houvesse alguma utilidade social para os meus talentos e para o meu estudo de filosofia, que mostra um pouco essa sua evolução. Passando agora, já no, retomando um pouco agora a filosofia e o espírito da natureza, ele fala que muitas discussões surgiram a partir daí, enquanto se procurava, enquanto eu procurava entender o que havia de errado, aos poucos fui me dando conta que a própria ideia de reunir realidade e justiça em uma só visão tinha sido um engano e que perseguir essa visão foi precisamente o que levou Platão a perder o rumo. Mais especificamente, me dei conta de que apenas a religião, apenas uma fé indiscutível e um pai substituto, que ao contrário de qualquer pai na vida real, incorporava amor, poder e justiça em igual medida, poderia fazer a mágica que Platão pretendia fazer. Mas não conseguia me imaginar tornando-se um religioso e, de fato, ao longo de todos os anos, eu havia me tornado ainda mais secularista. Decidi que a esperança de alcançar essa visão única através da filosofia havia sido uma tentativa auto-enganadora de um ateísta de fugir da religião. Assim, decidi escrever um livro sobre como poderia ser a vida intelectual se pudéssemos nos afastar dessa tentativa platônica de reunir realidade e justiça em uma só visão. Vou terminar com essa passagem do livro. Nesse livro, Contingência, Ironia e Solidariedade, eu argumentava que uma pessoa não precisa tentar entrelaçar o seu equivalente pessoal de Trotsky com o seu equivalente pessoal de minhas orquídeas selvagens, o público e o privado. Em vez disso, devemos tentar evitar a tentação de vincular nossas responsabilidades com as outras pessoas a nossas relações idiosincráticas com as coisas ou pessoas que mais amamos ou, se preferirmos, as coisas ou pessoas pelas quais somos obcecados. Para alguns, essas duas esferas, o público e o privado, irão coincidir, como acontece com os cristãos, para quem amar a Deus e amar a todos os homens. Para quem amar a Deus é amar os outros seres humanos. São coisas inseparáveis. Amar a Deus e amar os seres humanos são coisas inseparáveis. Ou para os fortes quitas, que são envolvidos por uma única e exclusiva noção de justiça. Mas não precisam coincidir e não devemos nos esforçar para que seja assim. Assim, por exemplo, Sartre parecia correto ao denunciar a busca auto-enganadora de Kant pela certeza, mas parecia errado ao denunciar Proust como sendo um burguês inútil, como um homem cuja vida e cujos escritos eram igualmente relevantes para a única coisa que de fato importava, a luta pela derrubada do capitalismo. A vida e a obra de Proust foram de fato irrelevantes para aquela luta, mas essa é uma razão tola para se desprezar Proust. É tão infeliz quanto a condescendência, aqui é o outro exemplo que ele vai dar. Ter como limite um único propósito, tal como Sartre, é um exemplo da busca da pureza de coração, da tentativa de ter apenas uma vontade que se deteriorou. E a tentativa de ver a si mesmo como uma encarnação de algo que lhe ultrapassa. Isso é uma coisa que ele coloca várias vezes. De ver a si mesmo como algo que se lhe ultrapassa, a razão com R maiúsculo, o bem, o sagrado, algo que é maior do que você, em vez de ser um movimento de aceitação da sua própria finitude. Aceitar a própria finitude quer dizer, entre outras coisas, que o que é mais importante para alguém pode muito bem ser algo que nunca venha a ter muita importância para a maioria das pessoas, como é o caso das orquídeas selvagens. Se o equivalente às minhas orquídeas pode parecer algo meramente esquisito, meramente idiosincrático, aos olhos de praticamente todo mundo. Mas isso não é motivo para menosprezar ou para ter vergonha ou para tentar desvencilhar-se de seus momentos, de sua amante, de sua família, de seu animal de estimação, de seus versos favoritos ou de sua fé religiosa. Não há nada de sagrado na universalidade que faça com que o que é compartilhado seja automaticamente melhor do que aquilo que não é compartilhado. Aquilo com o qual todos podem ser levados a conceder, a concordar, o universal, não merece nenhum privilégio automático sobre aquilo a respeito do qual não se pode levar outros a concordarem, que é o idiosincrático. Então, essa ideia que está presente dele, de que assim como não podemos reconhecer uma natureza humana e uma razão universal capaz de explicar essa nossa, a democracia social, o modo como nós convivemos, tivesse uma certa essência, também não é possível, isso ele disse que Nietzsche, Freud e vários outros também já mostraram, é caracterizar, do ponto de vista privado, o modo como cada um de nós deveria ser. Nós podemos ser de várias formas diferentes, podemos ser esse nosso mundo privado, nossa vida privada, com uma diversidade muito grande e ainda assim compartilharmos aquilo que realmente importa com o outro na vida pública, em que aí ele coloca essas questões básicas do seu pragmatismo como sendo de central importância. Ele diz o sentido da contingência, o sentido da falibilidade, o sentido da finitude, o anti-essencialismo, o anti-fundacionismo, a solidariedade, a ideia de ampliar a liberdade, a ideia de tolerância à diversidade, a tolerância é essa que abre o caminho para novas possibilidades. Obrigado. Obrigado.